Fala galera, nosso videozinho de hoje, galera, falando aqui sobre a válvula do sistema de ar-condicionado, certo? Só temos essa válvula, galera, que ela é responsável aí, que o pessoal que trabalha com ar-condicionado, né? Mede as pressões, injeta o famoso gás ou líquido refrigerante, certo? Então você coloca nessa válvula, geralmente são duas, né? Tem a outra aqui também, né? Essa válvula aqui, galera, é uma que chama-se de alta pressão e a outra de baixa pressão, né? As duas, que é uma aqui e aqui é a outra, certo? O sistema de ar-condicionado, galera Então, essa válvula aqui, galera, você veja aqui, quem tem bicicleta, moto, carro, sabe? Que é basicamente, bastante parecida com a válvula de onde vai e enche o pneu, né? A válvulazinha, né? O capo, lá ali no pito, o famoso pito, certo? Então, essa válvula aqui, se ela tiver com defeito, também vaza o líquido refrigerante por ela, certo? Então, quando você, geralmente quando os caras vão medir a pressão, eles olham aqui se tem vazamento por aqui, nos mesmos locais, né? Que é o mais fácil, certo? Porque aqui também é uma válvula, né? Tem essa outra válvula onde pega esse suporte, certo? Então, eles medem aqui para saber se está com vazamento por aqui também. Eu mesmo já peguei carro, galera, que estava vazando por aqui, né? Só o defeito era só esse. Esvazia o líquido refrigerante e o carro passa, deixa de gelar o ar-condicionado. Então, você, às vezes o defeito é só essa válvulazinha ou essa, ou essa danadinha aqui bonitinha, que fique com vazamento, certo? Fique atento aí, pode ser, às vezes o pobre defeito do seu carro não está gelando, pode ser só isso aqui, essa válvula com vazamento. Beleza, galera? Deixa seu like, mais uma dica aí, galera, do nosso canal.